Durante a coletiva de hoje, o que aconteceu aqui no Palácio Paiaguais marcou assinatura de ordens de serviço para obras de infraestrutura que vão beneficiar 62 municípios em Mato Grosso. Vão ser mais de 700 quilômetros em pavimentação e construção de 40 pontes. Durante o evento, também foram apresentados mais projetos. E aquilo que nós temos planejado e já em execução, e ordens de serviço serão dadas hoje aqui, que vai nos permitir chegar ao final desse ano com provavelmente mais de 1.600 quilômetros de rodovias já asfaltadas no estado de Mato Grosso em três anos. É um recorde muito grande. Ficou aqui o desafio do secretário Marcelo para bater a nossa meta, que é 2.400 quilômetros, de fazer mais 800 o ano que vem. Nos próximos dias nós teremos novas ordens de serviço, rodovias importantes, estruturantes. Nós teremos pontes de concreto. Nós temos a contratação de mais de 1.000 quilômetros de projetos novos para serem asfaltados em Mato Grosso. Então nós temos aí a concretização, mais um passo de concretização daquilo que nós demonstramos no planejamento do Mais Mato Grosso. O projeto teve um investimento total de 620 milhões de reais e vem do programa Mais MT. E eu fico por aqui. Até mais!